Chegamos! A galera já tá filmando a gente! Se eu falasse nessas coisas que vejo você Me atravessam num segundo sem eu entender E tudo que me faz ver E tudo que me faz ter Aquilo que eu sinto por você parece ser maior E o destino que me passa e te passa e há de ser um só E a gente? A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se a gente Você bem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Do outro lado da cidade Um pouco parecido Eu estou livre com seu passo, aperto sua mão Que me mostra o caminho pra te ter então Com você quero partir de vez Sem destino e sem lugar talvez Se preocupa com o futuro que ninguém prevê O que entristece é tu esquecer Isso tanto faz, pois isso já não faz mal Aquilo que eu sinto com o futuro que eu sinto por você parece ser maior E o destino que me passa e te passa e há de ser um só A gente é diferente quando sente A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se a gente Você bem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade A gente? A gente é parecido A gente é parecido Você bem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade Outro lado da cidade A gente é parecido A gente é parecido Você bem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade A gente é parecido Você bem que bola Outro lado da cidade Outro lado da cidade Outro lado da cidade Outro lado da이라고 Outro lado da cidade Dianana, Dianana